Olá pessoas conectadas, bem-vindas ao Descomplica o Série Stories de hoje. Estreamos aqui no YouTube, esse formato é o segundo vídeo com a sua participação de você, meu telinha espectador desse negócio das telinhas. A Diana Catlin enviou uma pergunta e eu me senti muito repórter investigativa nessa missão, porque é um áudio da Diana Catlin, é uma denúncia, é investigação, e hoje no Série Stories você pode me ajudar com essa resposta. Vamos ouvir a denúncia. Celes, o meu celular não chega notificação nenhuma no Instagram e todas estão ativadas. O que está acontecendo e o que eu faço? Eu fossei a internet em busca dessa resposta e a primeira delas que eu dei para a Diana é uma resposta padrão que eu dou para todos vocês, pessoas conectadas, inclusive a gente tem esse vídeo aqui todinho explicando quais são as quatro principais maneiras de você ter a solução de um problema no Instagram e a Diana também já tentou essas quatro maneiras, então eu sugiro que você, se passou por um problema parecido de não ter as suas notificações, primeiro verifique esse vídeo aqui todinho, confere se você já tomou uma dessas quatro medidas, se você já tomou, aí a gente segue para uma segunda possível solução, que é outro vídeo também que eu tenho aqui, mas que funcionou para mim, inclusive esse vídeo tem até um número significativo de visualizações, que é você enviar um e-mail comunicando ao Instagram esse erro, porque em geral esses erros ocorrem. Pode ser por uma falha no seu sistema operacional, pode ser por uma descontinuação, descontinuidade, quando o Instagram descontinua o serviço, isso não é oficial, mas eu tenho percebido das reclamações das pessoas e alguns serviços não funcionam com o sistema operacional muito antigo, ou às vezes até um celular com uma geração mais anterior, às vezes ainda não funciona, então podem ser essas algumas causas, o sistema operacional não está atualizado, então se você verificou tudo isso e não resolveu, informa o Instagram, né? Porque se for uma coisa pontual com o seu Instagram, é possível que nessa resposta, o Instagram, nessa pergunta que você vai enviar nesse e-mail, o Instagram te responda, é bem possível, responda não necessariamente, como eu dou o exemplo no meu vídeo, dizendo Olha, Celis, estou feliz que você tem entrado em contato e já é solucionando o seu problema. Não, não funciona assim. Muitas vezes você envia um e-mail, pelo menos a experiência que eu tenho com as pessoas com quem eu já conversei e com o meu próprio exemplo. O Instagram vai te responder solucionando o problema, então ele detecta de alguma maneira que houve aquela falha e corrige. Simples assim, não vai te dizer por que ocorreu o erro, nem também te dizer que ele corrigiu, só vai resolver, o que já é ótimo, né? Mas se no primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês, não deu certo, né? Vocês tomaram aquelas quatro atitudes. O segundo vídeo, que eu também dei como exemplo, vocês enviaram um e-mail, né? Reclamando lá no suporte do Instagram, o Instagram não respondeu, temos uma terceira possibilidade. Antes dessa terceira possibilidade, se você está curtindo esse formato de vídeo, assim, com a participação das pessoas conectadas, deixa aqui no comentário, que aí eu vou trazer vídeos mais vezes assim, né? Se você quiser participar, só se conectar lá comigo no Instagram, Celis Fabrício, você mandar a sua mensagem lá com a sua dúvida e a gente descomplica aqui nessa vida conectada com todos juntos. Se não é inscrito no canal ainda, ó, é só clicar aqui, se você estiver assistindo pelo computador, né? No seu canto direito, vai ter um ícone lá de inscrição. Se não tiver, é só você deslizar a sua tela um pouquinho no celular, clica lá no ícone de inscrição, ativa as notificações pra que você saiba a hora. Toda terça e sexta-feira a gente tem vídeo novo aqui no YouTube, então seguimos aqui descomplicando e vamos para essa terceira possibilidade de como solucionar este mistério do Instagram. Lá no seu perfil do Instagram, você vai nas três listrinhas lá em cima, procura configurações ali na engrenagem e vai encontrar a opção notificações. Aí você clica lá na setinha e tem todas essas opções de notificações que você quer ativar ou desativar. O que está azul é o que está ativado, então você vai lá clicando uma por uma das funções de notificação que você quer descobrir se você está ativa ou inativa, porque de repente pode ter sido que você desativou sem perceber ou que não sabe o que está ativado ou desativado. Então, para você ter certeza, nesse passo 3, vá lá nas configurações, procura as notificações e confere uma por uma as que você quer deixar ressaltadas, que são as que estão em azul. Duas situações, eu falo sempre mistérios do Insta. Tem umas situações que se repetem com umas contas específicas e não tem o que resolver. Mistérios do Instagram estão aí como os mistérios do universo procurando a resposta. E a segunda situação é que às vezes são bugs temporários, são erros temporários que são corrigidos logo pelo Instagram. Espero, Jenna, que o seu caso seja esse de um bug temporário. Ou pessoa conectada, se você souber de algo, se realmente isso acontece com você também e ainda não tem resposta, podem ser atualizações do Instagram e que vão permanecer. Sorry. Nem sempre você tem uma resposta nesse universo. É, pessoas conectadas, infelizmente a vida é assim. Nem sempre temos as respostas para tudo, mas buscamos de todas as maneiras. E se você, por algum momento, teve algum problema como esse de não ter a notificação e conseguiu a resposta, please, deixe aqui nos comentários que você vai ajudar outras pessoas que tiveram o mesmo problema também. E a gente segue conectados aqui conosco, com o que nos faz felizes e traz paz e sucesso. Agradeço demais a participação de vocês, as respostas e os comentários. E até o próximo vídeo. Quem sabe não é você que estará aqui nesse negócio das celinhas comigo, né? E até.